Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente Ai, tá tão bom esse livro! Oi, pessoa! É com você mesmo que eu queria falar! O mês de maio chegou e junto com ele, o livro Maria passa na frente! Sim! Aqui dentro eu explico porque que Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente E também porque na Bíblia ela é chamada de mulher E porque que Nossa Senhora das Graças mandou fazer um monte de medalhas milagrosas Quer que seu pequeno também entenda e se divirta com as músicas e atividades que tem aqui dentro? Então é só acessar o site loja.cansonova.com e adquirir esse livro Ai, eu tô muito feliz! Que o amor de Maria abrace todos vocês! Vamos rezar juntos? Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente! Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente!